A galera do nosso canal, você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com o Célio Cacheta. Eu sou o Célio Cacheta e hoje vou falar de uma dificuldade que geralmente os servidores possuem. A maioria dos documentos, elas são compartilhadas agora, pelo menos o que eu tenho observado, pelo WhatsApp. Essa troca de mensagens é pelo WhatsApp e muitos servidores pedem para mandar para o e-mail porque tem um pouco de dificuldade ou de esquecer esse documento ou de não lembrar. A dica é o seguinte, receber o documento aqui, no caso eu recebi uma planilha aqui o que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima dessa planilha, está vendo aqui? Depois eu vou clicar no compartilhar aqui em cima, perto da setinha, certo? E aí vai aparecer as opções de compartilhamento. No caso aqui, eu vou compartilhar pelo Yahoo e-mail. Lembrando que você tem que ter instalado um e-mail no seu celular. Acredito que todo mundo tem o aplicativo do e-mail instalado no celular. Você vai clicar aqui no e-mail. E você vai mandar para o e-mail da sua zona eleitoral. No meu caso, a zona 31, né? Aí você pode preencher aqui, ó. Planilha DFT, que é o caso do documento. E enviar. Beleza? Depois que você enviou, você vai entrar aqui, ó. A planilha está aqui. Beleza? Espero ter ajudado.